Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer aqui uma resenha que provavelmente vai ser a resenha mais chique na história desse canal daqui pra trás e daqui pra frente, provavelmente eu nunca vou falar de um negócio tão chique quanto isso que são os produtos de pele da Fenty Beauty Fenty Beauty não, Fenty Skin que pra quem não sabe é a marca da Rihie, Rihanna, maravilhosa, chique demais e pra ficar ainda mais chique, esses produtos eu recebi da Karen Bachini pra quem conhece, é uma blogueira que eu amo na verdade hoje em dia ela é a única blogueira que eu ainda acompanho ela fez um concurso lá no Instagram dela, ela postou nos stories falando pra fazer um comentário fofo em uma foto que ela tinha postado e que o comentário mais fofo, o comentário que ela gostasse mais ela ia enviar esses produtos e eu fiz um comentário fofíssimo sem querer me gabar e acabei ganhando, acho que foi fofo mesmo porque eu ganhei vou deixar aqui pra vocês verem o comentário que eu fiz mas basicamente foi, queria fazer um comentário fofo, mas fofo ele não vai ser pra ser fofo de verdade só se fosse feito por você fiz um comentário, gente a ideia veio do nada, juro pra vocês foi instantânea, assim, olhei os stories falei, nossa é isso, fui lá, comentei no outro dia eu entrei pra olhar se eu tinha ganhado umas curtidas pra dar uma lida nos outros comentários e o meu era com mais curtidas e eu pensei vou ganhar esse negócio, ganhei fiquei muito feliz, a Karen também foi super cuidadosa com tudo ela me mandou mensagem na DM, pegou meu endereço, Deus parabéns, né fofíssima como sempre veio tudo embalado muito bonitinho, então Karen, muito obrigada o refil aqui ele ainda tá com os dureques que eu acho que ela que colocou, não acho que tenha vindo da frente acho que ela colocou pra evitar de vazar qualquer coisa na caixa então assim, a Karen foi super cuidadosa com tudo super atenciosa, muito obrigada Karen fiquei muito feliz com esse produto, salvou o meu fim de ano sem zoar bom, mas vamos começar com a resenha pra começar, eu acho que eu nunca usei um negócio tão bom assim pra pele atualmente eu cuido sim da minha pele na verdade eu já cuido já faz um tempinho, mas nunca passei coisas de marca ou coisas chiques então eu tava com a expectativa muito alta pra tá passando um negócio que não cabe nem um pouco assim no meu orçamento que era impensável de usar um negócio que custasse tão caro quanto esses produtos então vale a pena falar que a minha expectativa tava altíssima pra usar eles e que, sei lá, no geral quando eu vou fazer minhas considerações acho que vale a pena vocês também considerarem isso que eu tava com a expectativa de que fosse algo muito incrível antes de começar a usar eles, o que eu usava na minha pele basicamente era lavar meu rosto com o shampoo Johnson's Baby é o hidratante anti-porosidade da Quintal Dermocosméticos eu também passo a máscara de argila da Quintal, que é a máscara de argila roxa já tem resenha desses produtos da Quintal aqui no canal, inclusive então vou deixar aqui no card e aqui na descrição também pra quem quiser olhar e eu também tava passando o cream amarelo, que é o de ácido lático, eu acredito deixa eu confirmar, é isso mesmo que eu falei, o cream de ácido lático eu tava passando ele durante a noite e a coisa mais importante do skincare, protetor solar todos os dias o que eu uso é o Anterios XL Protect inclusive eu fui muito influenciada pela Karen também o que ela usa é o Air Lition, mas quando eu fui comprar não tinha o Air Lition eu acabei comprando o XL Protect, adorei, funcionou super bem na minha pele então continuei usando ele de dia melhorando um pouco o contexto da minha pele a minha pele ela é bem oleosa principalmente aqui na zona T, meu nariz é muito, 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 muito oleoso eu tenho os poros muito dilatados e eu também tenho alguns probleminhas com acne eu passei um pouco de base, mas talvez aí na câmera ainda dê pra ver algumas manchinhas mas principalmente nessa região aqui eu tenho bastante acne ainda então esses são os problemas que eu venho tentando resolver na minha pele quando eu uso produtos, isso pesa muito pra mim quando eu vou fazer minhas considerações sobre um produto que cuida da pele então pra começar a resenha eu vou falar o que o site da Fenty fala sobre esses produtos já vou começar reclamando porque eu achei que eles fazem uma descrição muito enxuta assim eu entendo que é legal o seu objetivo e claro, são pontos que eu acho que são bons mas eu também acho que precisava ter uma descrição um pouco mais aprofundada explicando um pouco mais quais são as promessas do produto e tudo mais pra quem tiver interesse de realmente saber como por exemplo eu aqui que tô passando pra vocês sendo o meu interesse saber como que esses produtos funcionam e quais são as promessas deles então são três produtos que eu recebi e que é meio que o kit inicial, o starter pack que eles falam que é o Total Cleanser, que é esse daqui, que é um limpador facial é o hidratante que também tem um fator de proteção solar gente, esse daqui não tem nem o nome dele no negócio mas enfim, é um hidratante com fator de proteção solar e é a água gorda, a Fat Water que eles falam que é uma mistura de tônico com cero aqui no site eles dão a descrição assim Total Cleanser Remove It All Cleanser um removedor de maquiagem purificador de pele cremoso que remove impurezas, oleosidade e maquiagem de longa duração sem ressecar a pele aí a Água Gorda um híbrido de tônico com cero revolucionário que interage com os pórios melhora a aparência de manchas escuras ilumina sua vis e combate brilho tudo sem danificar a pele e aí o hidratante chama Hydravisor Invisible Moisturizer chique hidratante e protetor solar juntos em uma combinação leve, sem óleo e verdadeiramente invisível em todos os tons de pele com um novo toque cor de rosa ele combate a desidratação, a descoloração e as manchas escuras além de não interferir com a maquiagem nada de empelotar ou dar efeito fantasma além disso é recarregável é, aqui no site da Rihanna também vale a pena ressaltar que esses produtos de pele dela tô ressaltando aqui que são as coisas de pele porque eu sei que na marca dela de roupas que também chama Fenty eles fazem algumas coisas assim que não são tão amigas dos animais como por exemplo casaco de pele diferente do que acontece nas marcas de produtos de beleza dela de maquiagem e de cuidados com a pele é, essas coisas de cuidados com a pele delas todas elas tem uma pegada meio ecológica é, pelo que eu vi são todos ingredientes trimpos ou seja, ingredientes que não agridem o meio ambiente é tudo cruelty free ou seja, que não testa nos animais tudo vegano que não tem itens que vêm de origem de animal eu também vi que tem componentes nas embalagens que são reciclados são feitos de materiais reciclados e as embalagens também são recicláveis tipo assim, legal, mas nada muito fora do comum se você for no mercado e catar qualquer embalagem provavelmente vai ter o símbolo de que a embalagem é reciclável então assim, não significa muita coisa mas sei lá, legal também também não tem ingredientes comedogênicos tem todo um contexto aí de não agredir o ambiente não agredir os animais pautas socioambientais aí dentro do produto que eu acho legal e eu acho legal ressaltar aqui porque tem muita gente que é influenciada por isso na hora de comprar um produto inclusive eu é, agora eu vou começar a dar mais a minha opinião propriamente dita sobre os produtos começando pela embalagem né, aquela sequencia de quando as pessoas fazem resenha não preciso nem falar nada você olha pra isso daqui e você pensa chique mano, principalmente água gorda gente olha isso que negócio bonito no geral é uma embalagem bem simples e minimalista e é exatamente o que eu amo quando eu vejo uma embalagem eu gosto muito das coisas assim mais simples é, acho muito bonito quando eu coloco isso lá no meu banheiro que tem a pedra branca fica lá assim, isso daqui meio azulzinho meio cinzinha assim na pedra branca chique demais você olha e você pensa mano, isso daí custou caro é exatamente o que eu penso quando eu vejo um negócio desse é, e também falando sobre a embalagem eu gostei muito do mecanismo delas eu achei prático eu achei fácil de usar no geral não vai desperdiçar nenhum produto esse aqui que é o hidratante você gira aqui embaixo ele sobe e aí você aperta e ainda é recarregável que eu acho super legal agora os outros dois eles tem o mesmo mecanismo na tampa que você gira quando você gira aqui abre o buraquinho e aí o produto sai pelo buraquinho é a mesma coisa é o mesmo mecanismo pra água gorda e pro limpador facial você gira abre o buraquinho e aí sai olha que isso chegou eu achei bem estranho pra ser sincera mas depois que eu comecei a usar eu gostei muito eu achei muito prático eu achei que realmente não vai desperdiçar produto eu vou conseguir usar tudo até o fim e eu gostei muito das embalagens assim, quando acabar eu vou deixar de enfeite ainda aqui no meu banheiro pras pessoas entrarem no meu banheiro e pensarem chique sobre o cheiro dos produtos que eu acho que é uma coisa muito importante também pra muitas pessoas no geral os produtos são muito cheirosos quando isso daqui chegou em casa eu tava com coronavírus sem paladar e sem olfato foi muito triste porque minha irmã minha mãe sentiu o cheiro e aí quando o meu olfato começou a voltar foi uma das primeiras coisas que eu consegui sentir cheiro ele tem um cheiro muito gostoso mas também é um cheiro que eu considero forte aconteceu um episódio também essa semana pra vocês verem como eu acho que realmente o cheiro é forte eu limpei meu rosto antes de ir pro trabalho com um limpador facial ele eu acho que é o que tem um cheiro um pouco mais forte limpei meu rosto com ele pra ir pro trabalho eu fui pro trabalho cheguei lá e me perguntaram qual perfume que eu tava usando porque eu tava muito cheirosa e eu não usei perfume nenhum não tinha usado nada com cheiro sem ser isso daqui e me falaram que o cheiro tava na sala inteira então tipo assim eu lavei meu rosto pra ir pro trabalho com isso eu cheguei lá e ainda tava com cheiro bem forte tanto das pessoas sentirem e pensarem que eu tava usando um perfume mas no geral é um cheiro é um cheiro docinho mas não é um docinho enjoativo é muito gostoso mas se você é uma pessoa incomodada com cheiros talvez isso possa vir a te incomodar porque no geral eles tem um cheiro bem forte principalmente o limpador facial o hidratante também tem um cheiro forte mas não tanto quanto o limpador e a água gorda tem um cheiro um pouquinho forte mas é um cheiro que some muito rápido você passa ela no rosto você não fica sentindo o cheiro dela sabe ele some muito rápido então eu acho que é um cheiro assim que não vai incomodar tanto pessoas que são incomodadas com o cheiro aí tem uma questão que eu acho importante falar que são a questão dos ingredientes como eu não sei muito sobre isso eu fico meio insegura pra falar sobre os ingredientes mas como eu já disse lá no site da marca tem que todos eles são ingredientes limpos que não agredirem o meio ambiente e também não tem ingredientes comedogênicos que pra mim são as duas coisas mais importantes eu entrei no site do Cos DNA que é um site que você consegue consultar os ingredientes dos produtos e ver o nível de segurança deles realmente eles tem ingredientes muito bons assim olhando lá pelo Cos DNA como eu falei eu não entendo muito eu só consigo ver as considerações que as pessoas colocam lá mesmo mas assim nada que eu acho que possa vir dar problema como eu falei eu não entendo muito vou deixar aqui na descrição também o site do Cos DNA pra vocês procurarem sobre e tentarem tirar conclusões melhores do que eu porque como eu disse eu não entendo sobre isso talvez vocês entendam um pouco mais e vocês conseguem checar tudo lá nesse site do Cos DNA sobre a textura dos produtos é... esse daqui o Total Cleanser ele tem uma textura daquelas de teia de aranha que as pessoas falam né que você consegue puxar assim e formar várias teinhas a textura dele é muito muito gostosa até quando você coloca na mão quando você passa no rosto é aquele negócio que faz você se sentir bem de estar passando é o sensorial que o pessoal fala né ele tem um sensorial muito gostoso é... eu gosto do cheirinho então assim a combinação do cheiro com a textura conforme a espuminha tudo isso no limpador facial é um negócio que pegou muito pra mim e que fez eu gostar bastante desse produto vou estar mostrando aí mais de pertinho pra vocês a textura dele é... por conta dessa textura de teia de aranha você tem que usar ele de um jeito mais específico que você molha um pouco a mão coloca o produto na mão esfrega pra fazer uma espuminha na mão e depois passa no rosto se você só colocar ele na mão e passar no rosto direto assim sem fazer essa espuminha antes é... ele meio que vai deslizando não sei explicar direito mas ele não aplica tão bem como você foi desse jeito de espalhar na mão e depois espalhar no rosto é... mas no geral quando eu passo ele na pele é uma sensação muito gostosa muito de eu to me cuidando e faz eu me sentir muito bem já o hidratante é... com o fator de proteção é... eu não gostei muito eu acho que a textura dele é muito mole não sei... molhado não sei explicar é muito mole é... e eles falam que não tem óleo na... na fórmula mas quando eu passo ele a sensação que eu tenho é uma sensação meio oleosa não to falando que eles estão mentindo acredito sim que não tem óleo na fórmula mas a sensação que ele me passa é uma sensação meio oleosa e quando eu termino de passar ele também deixa a minha pele muito brilhante um negócio que eu não gosto quem tem pele oleosa a coisa que mais odeia é passar um negócio na cara e ficar com esse aspecto de oleoso e é justamente o que acontece quando eu passo esse negócio no rosto é... eu acredito muito que aconteça isso por conta do fator de proteção eu tenho a impressão quando eu passo isso que eu to passando no rosto um protetor solar que não seja feito próprio para o rosto é... porque fica com aquele aspecto oleoso mesmo tipo um aspecto de protetor solar sem ser mate sem ser sequinho então assim no geral a textura dele esse aspecto muito cremoso muito oleoso é um negócio que eu não gosto e que pega muito para mim e que foi um dos fatores de eu não gostar desse produto que eu vou falar depois também agora a água gorda é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida é um negócio totalmente diferente para mim e que eu também gostei muito porque é realmente uma sensação assim também de que você tá se cuidando é uma sensação muito gostosa assim de você passar na pele é... não sei se vocês vão conseguir ver a real textura disso pelas filmagens mas ela é bem líquida mas também é encorpada parece uma água encorpada mesmo acho que por isso que se chama água gorda mas no geral a sensação dela na pele é muito gostosa ela desliza assim com facilidade mas não tem esse aspecto oleoso igual do hidratante então com algumas gotinhas eu consigo passar no rosto inteiro e logo ela seca e dá uma sensação muito gostosa assim de eu tô me cuidando é também uma sensação de refrescância eu gosto muito de passar isso daqui depois do banho porque você sai do banho assim passa esse negócio refresca você se sente renovada, revigorada é maravilhoso e depois ela dá um aspecto na pele grudentinho que eu particularmente gosto bastante ela seca muito rápido mas fica com esse aspecto grudentinho por um tempo e eu acho muito bacana por exemplo antes de passar maquiagem é um negócio que eu gosto de fazer e sério a textura disso aqui é muito boa é uma textura tipo é uma água mas ela é encorpada não sei é diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida mas que eu gostei bastante agora falando mais propriamente sobre o uso dos produtos e a minha opinião sobre eles o limpador facial eu amei eu amei demais e eu realmente tô sofrendo com o fato de que ele vai acabar e que eu não vou conseguir comprar outro porque realmente é muito bom como eu falei pra vocês antes eu lavava o rosto com Johnson's Baby eu fiz isso a minha vida inteira por recomendação de dermatologista inclusive então eu nunca limpei meu rosto com nada assim próprio para o rosto é como eu falei a textura dele é muito macia suave é gostosa e depois que você termina de lavar seu rosto com isso fica parecendo uma bundinha de neném mano fica macio fica lisinho fica perfeito esconde muito a aparência dos poros parece que melhora as cores que eu tenho no rosto também então no geral quando eu termino de passar isso no rosto ele fica perfeito fica macio fica gostoso dá gosto sabe dá vontade de chegar nas pessoas e falar olha só passa a mão no meu rosto tá macio porque eu usei Faint Skin mas é isso ele deixa a minha pele perfeita maravilhosa e eu realmente tô sofrendo com o fato de que isso vai acabar e que eu não vou conseguir comprar outro essa sensação de que fica bonito é muito um negócio mesmo assim depois de passar ele logo em seguida de passar ele mas ao longo do dia assim eu percebi também que a minha pele ficou mais bonita ao longo desses últimos meses por conta de eu estar usando ele com relação a espinha cravinha essas coisas eu não vi muita diferença com ou sem ele mas porque no geral minha pele ela já tava muito boa então assim não tinha muitos pontos para melhorarem eu ainda tô tendo algumas espinhas principalmente na época de menstruação pessoas que menstruam vão entender tipo assim não melhorou nem piorou nesse aspecto mas eu gostei muito 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 a água gorda é um negócio que eu gostei muito mas muito pela sensação que ela te promove pela sensação de cuidado de limpeza de nossa que negócio chique que eu estou passando no meu rosto é muito mais um negócio assim sensorial do que que realmente faz efeito quando eu penso nela é por mais dessa sensação gostosa que eu falei de que é gostoso tá usando enfim e tudo mais é parece mesmo que eu tô passando uma água no rosto pra ser bem sincera eu não vi muita diferença assim na minha pele com o uso dela ao longo do tempo tudo bem que eu inclui é dois produtos eu já vou falar sobre o terceiro mas enfim eu inclui dois produtos novos na minha rotina e que não é tão fácil assim eu saber o que aconteceu por conta de um e o que aconteceu por conta de outro mas no geral eu não vi muitas diferenças de usar a água gorda eu tava passando ela mais no período da noite depois de tomar o banho chegava do trabalho então tomava um banho passava ela e eu tenho a impressão de que quando eu passo ela ela deixa o meu rosto mais oleoso que é um negócio que ela disse que combatia então pega um pouco pra mim por isso também que eu não vinha passando ela durante o dia às vezes eu acordava lavava o rosto e passava ela mas quando acontecia isso eu sentia que principalmente que na zona até na zona do nariz meu rosto ficava muito mais oleoso e aí eu passei a usar ela só durante a noite vou ser sincera com vocês eu não fui tão regrada no uso disso quanto por exemplo no uso do limpador facial teve dias que eu esqueci de passar vou ser sincera porque provavelmente vocês vão ver que talvez eu não tenha usado tanto apesar de que isso rende muito e que eu uso só algumas gotinhas normalmente eu conto 5 gotinhas e aí eu passo no rosto inteiro então eu sei que isso daqui vai durar bastante o que é um ponto positivo por conta do preço né só que eu realmente não vi grande diferença durante a aplicação assim logo depois que eu aplico eu vejo melhora nos poros eu vejo que reduz os poros só que assim não aconteceu igual por exemplo o kit antipurosidade da Quintal que foi mais um tratamento que ao longo do tempo eu fui vendo essa redução eu não percebi isso eu vejo a redução dos poros só na hora que eu aplico mesmo então eu achei muito legal esse produto principalmente pra questão da maquiagem porque dá um aspecto grudentinho que eu acho que ajuda muito pra passar a base porque dá essa redução na aparência dos poros enfim eu gostei muito nesse sentido mas no geral eu não vi que ao longo do tempo fez algum tipo de diferença efetiva na minha pele talvez eu precisasse usar por um pouco mais de tempo pra ver se realmente iria por exemplo melhorar manchinhas mas no geral não vi muita diferença tipo água gorda pra mim foi literalmente como se fosse uma água que me faz ficar feliz basicamente mas talvez seja muito uma questão de realmente eu ter que usar um pouco mais de tempo ver se faz diferença nesses outros pontos mas é um produto legal gostei também não tenho muitas críticas pra fazer só acho realmente que não fez grandes diferenças não é aquele negócio que você passa e pensa perda mudou a minha vida igual foi com esse negócio aqui que eu pensei que mudou a minha vida agora vem um produto que eu realmente vou falar mal era o produto que eu tava com mais expectativa porque eu tava precisando testar um novo hidratante eu tava precisando de um novo hidratante ainda mais porque eu usava muitas coisas assim na rotina noturna não tinha coisas pra usar na rotina diurna eu pensei isso daqui tem fator de proteção solar talvez eu não precise mais ficar usando o meu protetor de 60 conto em vez disso eu vou usar Faint Skin então eu tava com uma expectativa muito, muito, muito alta desse produto mas foi tudo o contrário isso daqui não deu nem um pouco certo na minha pele vale ressaltar que na minha pele talvez em outras pessoas possa ter dado certo mas na minha e na da minha irmã também não deu quando eu falei da textura de que ele tem esse aspecto oleoso aí já pegou pra mim no primeiro dia passei no meu rosto eu vi que ele ficou meio brilhante mesmo vocês vão tá vendo aí na tela também que eu vou mostrar esse lado aqui eu lavei normal e passei a água gorda ó, tá sequinho não tá oleoso já até tá perdendo um pouco aquele efeito grudentinho que eu falei esse lado aqui é o que eu passei o hidratante que também tem fio de solar olha isso muito, fica com um aspecto muito, muito, muito oleoso dá pra fritar um pouco na minha cara ele fica com um aspecto muito brilhante não é iluminado, é brilhante mesmo de parecer que você passou protetor de cor no rosto, sabe? de parecer que você tá oleosa de parecer que você acabou de sair de uma academia isso é tudo que eu fujo de um produto se eu vejo que ele me deixa com a pele com esse aspecto eu saio correndo mano, odeio, odeio demais mas o negócio é caro o negócio é chique o que eu falei? eu vou continuar testando quero ver se isso daí funciona em mim continuei passando durante o dia mas é a mesma coisa além desse aspecto oleoso ele também deixou meu rosto muito oleoso eu ia pro trabalho eu tinha que toda hora ir no banheiro passar um papelzinho assim no nariz porque sério se eu passava a mão assim a hora que eu tirava parecia que eu tinha pego um frango na mão sério ficava muito, muito, muito oleoso muito oleoso e aí eu falei assim nossa, não dá pra eu continuar usando isso não gostei vou passar isso pra rotina noturna mesmo tendo fator de proteção solar eu sabendo que ele é mais para o dia passei pra rotina da noite fui usando um dia fui usando dois aqui em casa não ligava tanto de ficar com esse aspecto oleoso afinal tava dentro da minha casa fui usando ele normal e aí começou a me aparecer espinhas mas não foram espinhas iguais as que eu normalmente tenho que são espinhas mais vermelhinhas que ficam mais inflamadas e que são nessa região aqui eu sempre tenho o mesmo tipo de espinha no mesmo lugar começou a me aparecer é, não sei nem se é espinha é cravinho branco que as pessoas falam começou a me aparecer vários cravinhos brancos aqui ó, nessa região do queixo e é uns cravinhos brancos que eu nunca tive na minha vida e aí começou a me aparecer muito aqui muito, muito, muito e aí na hora eu pensei putz, eu acho que eu sei o que é parei de usar isso sumiu os cravinhos brancos falei, beleza não vou usar mais o que que eu fiz? o negócio é caro vou presentear alguém né falei, parabéns Rafa você ganhou um hidratante caro da Rihanna faça bom uso dei pra ela não contei o que tinha acontecido dos cravinhos brancos só falei que ele deixava minha pele meio oleosa ela começou a passar ela não sentiu esse negócio de deixar a pele oleosa de deixar a pele brilhante então ela de primeiro momento gostou e começou a usar deu tipo assim cinco dias não foi nem muitos dias ela chegou pra mim e falou assim nossa Bia que estranho tá me dando vários cravinhos brancos aqui nessa região do queixo que eu nunca tive aí eu olhei pra ela falei putz eu sei o que que é é o hidratante da fente aí ela falou sério eu falei sério porque tava dando em mim também ela parou de usar os cravinhos desapareceram muitas vezes quando a gente olha um produto e vê que ele não tem ingredientes comedogênicos a gente pensa que não vai ter problemas do tipo e foi o que aconteceu comigo eu nunca imaginei que esses produtos iam me dar espinha é um negócio que eu fico com muito 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 medo de verdade quando eu vou passar um produto novo na cara eu tipo começo a usar uma coisa nova eu fico observando muito porque eu tenho muito medo de começar a tentar cuidar da pele com um negócio e acontecer o inverso regaçar a minha pele eu tô com ele aqui ainda só pra fazer a resenha ele tá praticamente cheio eu usei bem pouco porque foi questão de poucos dias mesmo pra começar a me dar esses efeitos negativos mas logo menos eu vou passar pra frente eu ia dar pra uma prima mas ela também tem problemas com cravinhos com pele oleosa então ela já disse que acho que não vai dar certo pra ela aí tô vendo o que eu vou fazer ainda é que eu quero dar pra alguém que realmente vai ficar feliz de estar ganhando um negócio caro da Rihanna entende? que foi o que eu senti tipo esse daqui fez o meu fim de ano agora vem um fator muito importante que é o preço disso tudo que é um negócio caro tipo totalmente fora da realidade de não sei 90% dos 90% ainda acho que é pouco é fora da realidade de muita, muita gente eu nunca vou usar um negócio que seja tão caro quanto isso na minha pele sem zoar menos que eu enriqueça nos próximos 5 anos nunca vou comprar um negócio desse na minha vida é muito, muito, muito caro totalmente fora da realidade por isso que eu acho tão importante também a gente fazer resenhas é, e ter essas blogueiras como por exemplo a Karen que gasta dinheiro com coisa cara porque assim já é difícil a gente comprar um negócio de 30 reais e odiar imagina a gente comprar um negócio que custa 150 e achar uma droga mas vou olhar aqui no Instagram quanto que isso tá custando hoje em dia e aí vou converter de dólar pra real água gorda são 28 dólares o removedor que foi o que eu mais gostei são 25 dólares e o hidratante 35 dólares sendo que o refil é 30 então vamos somar aqui na calculadora são 28 mais 25 mais 35 mais 30 então esses 4 produtos que a Karen me mandou hoje em dia são 118 dólares sem contar taxas sem contar frete sem contar todas essas coisas de trazer pro Brasil vamos pesquisar aqui ó dólar hoje a gente sabe que a gente tá fudido hoje o dólar tá custando 5,46 então 118 vezes 5,46 esses 4 produtos aqui juntos custam 644,28 reais hoje como eu falei sem contar taxas e sem contar o frete então essas coisinhas aqui que eu mostrei pra vocês que cuidam da pele mas que também não faz milagre 700 conto tipo é um aluguel sabe é o tanto que muita gente ganha no mês totalmente fora da realidade de todo mundo é e provavelmente é um negócio que eu nunca mais vou ter na minha vida por isso que eu falei que eu tô sofrendo que o bagulho lá o limpador vai acabar porque depois que eu usar isso daqui eu nunca mais vou ter isso muito provavelmente se você tem dinheiro pra gastar e quer gastar com isso beleza vai em frente mas se você não tem dinheiro pra gastar e realmente tá querendo gastar por ser um produto bom e que você tipo ser um negócio que realmente vai fazer diferença na sua vida que você vai gostar não compra isso aqui não sério porque é muito dinheiro por um negócio que não faz milagre o único que eu realmente acho que vale a pena é o limpador mas ele custa 25 dólares vamos ver quanto fica só ele sozinho 25 vezes 5,46 ele custa 136 reais hoje em dia a gente consegue achar a coisa mais em conta e que vai ter um efeito muito parecido com isso apesar dele ser bom ainda assim ele custa 136 reais então o custo benefício assim sem condições né não preciso nem falar muita coisa porque já só o preço já fala por si só eu não cheguei a ver outras resenhas desses produtos porque eu não queria que influenciasse a minha opinião mas eu vi que não tinha muitas resenhas no BR assim em português então assim tenta assistir de outras pessoas ver o que as outras pessoas falam mas pra mim a pele que é oleosa e que tem alguns problemas de acne não deu certo pra pele da minha irmã também não deu certo então se você tem esse tipo de pele talvez não funcione muito pra vocês um negócio que eu vou considerar também sobre esse hidratante é que eles fizeram essa fórmula totalmente invisível que tem essa questão de não embranquiçar peles pretas então teve uma ideia muito legal assim só que eu acho que eles focaram muito nisso de fazer um protetor invisível e esqueceram da parte hidratante da parte tem que funcionar em todos os tipos de pele eles focaram no vamos funcionar em todos os tipos de pele com relação as tonalidades das peles mas esqueceu de pensar em pele seca em pele oleosa e papapá o que eu acho que é muito importante também né vamos ser sinceros outra coisa que é importante eu falar é quanto tempo eu estou usando eles e qual é o tempo de duração eu comecei a usar esses produtos dia 14 de dezembro então já faz mais de um mês que eu estou usando como eu falei por exemplo a água gorda talvez eu precisasse usar um pouquinho mais de tempo para realmente ver os efeitos dela como o de clarear manchas que é uma promessa que tem no site mas eu estou usando faz um mês e 15 dias mais ou menos então seriam umas 6 semanas que eu estou usando esses produtos e eu acho que no geral assim pelo tanto que eu estou usando o limpador eu acho que vai durar cerca de 3 meses que é meio que o padrão assim de produtos de cuidado com a pele tudo que eu compro para cuidar da pele sempre dura 3 meses é incrível então acho que é meio que um padrão a água gorda como eu estou usando bem pouquinho eu uso 5 gotinhas por dia estou passando só no período da noite talvez ela dure um pouco mais de 3 meses acredito sim que ela vai durar um pouco mais de 3 meses o hidratante provavelmente deve durar uns 3 meses também mas como eu falei eu usei tipo uma duas semanas e aí já começou a dar problema na minha pele e eu já parei de usar mas eu também acho que rende bastante porque um pouquinho só que eu coloco na mão na pele assim ele espalha bastante e parece render bastante também então assim apesar de ser caro pelo menos ele rende né é o mínimo depois de todo esse preço bom mas no geral é isso acho que eu já falei todos os pontos que eu queria sobre esses produtos vou deixar aqui meu muito obrigado para a Karen Bachini que me mandou eles e que me deixou muito feliz sério eu realmente gostei muito fiquei muito 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 feliz de ter ganhado isso qualquer dúvida que vocês tiverem sobre eles que vocês quiserem saber um pouco melhor que talvez eu não tenha falado aqui eu não sou muito experiente em fazer resenha e falar dessas coisas então talvez eu tenha deixado detalhes importantes passar mas qualquer coisa deixa nos comentários eu sempre 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 respondo todos os comentários todas as informações que eu falei aqui ao longo do vídeo que provavelmente vocês precisam também para tirar melhores conclusões fica tudo aqui na caixa de descrição eu sempre deixo a descrição bonitinha tudo certinho perfeito para vocês e não se esqueçam de se inscrever no canal se você gostou de deixar um joinha isso é muito importante para eu continuar gravando para eu continuar trazendo conteúdo aqui para vocês e continuar falando de coisas que eu gosto e é isso espero que tenham gostado do vídeo e qualquer coisa mesmo é só perguntar até o próximo